Agora um filme no Youtube, vamo! Você tem que tirar uma fotografia àquele sujeito que está ali que ele está a dar riscas a comer. Olha o homem que está a dar riscas a comer. Olha o homem que está a dar riscas. Aquele que está a dar riscas. Aquele que está a dar riscas, você tem de um confronto. Ele fora de 5 minutos a comer um francisco. Vê-me estar lá com os meus olhos. Vá-lo lá. Olha, eu ia atrás de ti. Olha, eu ia atrás de ti. Olha, vamos comer outro sítio. Era o ovo. É que é um mercedorito. Poxa! Anda mesmo, o ovo. Sem ovo. Sem ovo. Franciscinha sem ovo. É para aí. Franciscinha sem ovo. Franciscinha sem ovo. É o teu, vai passar a agitar. Poxa! Entalgo,正o. Olha! Olha! Nope.. A ag W Freca. Metia. Eu vou falar para lá, para o lado. Meia. Meia. Meia! 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 nu. Meia! the ţ Pe王 Avara! Obrigado. É só tirar o ovo, não é? É só tirar o ovo, não é? É só tirar o ovo, não é? Eu pedi um prego. Eu pedi dois pregos. Olha, e é um prego. Por aqui, pediu um prego. Dois pregos. Dois pregos. Obrigado. Se inscreva. . Vai, você... Talvez estamos lá no YouTube. Um é meu pobre, ficou isso. Temu Margol. Nãoutti, não. Vem o senhor vai para aí. Vem o senhor vai para aí, ó. Vem o senhor vai para aí... Vem o senhor vai para aí. Tem que faded de seus olhos. R oil, colaça, cãde,ли não vai para aí...